Hoje a gente vai falar sobre monetização no Instagram, Vero, tópicos dos Reels que vão te ajudar no algoritmo e até de São Silvestre. As perguntas que vocês mandaram lá nos meus Stories, agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo ou esse canal aqui com alguma pessoa que possa gostar do assunto. Vocês já sabem o procedimento. Eu abro o caixão de perguntas lá nos meus Stories do Instagram, que é arrobajosme, depois eu trago todas as perguntas e respondo aqui em vídeo, como essa do Aldo Henrique Seis que mandou. Quando foi que você reparou que tinha muita gente acompanhando o seu trabalho? Curiosa a sua pergunta, foi basicamente quando as coisas se solidificam, né, quando vira uma coisa física. Pra mim foi a plaquinha do YouTube que tá escura aqui, que eu não iluminei mal hoje, confesso, no cenário. Mas quando eu tava com o canal que começou a crescer ali, quando bateu 30 mil inscritos, 40 mil, nessa época ele foi crescendo muito rápido. Conseguia pegar, tipo, 10 mil inscritos por mês ali e as coisas foram crescendo rápido. Quando chegou a plaquinha, que foi bem no começo da pandemia, inclusive, eu peguei ela na mão e falei, caraca, a plaquinha de 100 mil do YouTube. Uma coisa que na minha cabeça era tão inatingível, sabe, era uma coisa tão bizarra. E quando solidificou ali, eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui, tem bastante gente acompanhando, então eu vou levar a sério o meu canal. E estamos aqui, né. O Diguinho S. Dias perguntou, e a monetização no Instagram, hein, Josme? Nem sei mais o que é isso, meu último foi o bônus de marco. Esse é um recado que eu sempre dou quando a gente fala de monetização, em todos os vídeos aqui do canal eu sempre falo isso. Eu vou usar a expressão mais chula possível que a gente fala no interior, que é, não conte com o ovo na bunda da galinha. Então, muita gente tem a galinha e já conta que vai sair o ovo dali. Às vezes, não é assim. Quando você trabalha com conteúdo, e isso eu aprendi com internet no geral, é, nunca confie 100% numa plataforma só e nunca confie nos planos dela também, que as coisas podem mudar. O Instagram é muito volátil, ele aposta para todos os lados, então os planos vêm e vão sempre. Muita gente fica esperando ali a monetização dos Reels, como a gente ficou esperando a monetização do IGTV, ou que os marcos de bônus ali voltem para as lives. É muito relativo e não depende da gente, depende da boa vontade da plataforma e do planejamento dos executivos lá. Então, sempre de internet é, faça o seu conteúdo, veja maneiras de você monetizar ele ali, com patrocínios, com merchants, outras formas, mas não sempre aposte somente nos planos deles, porque tudo pode acabar de uma hora para outra. Falando em planos que somem aí, o João Vitor perguntou, O Instagram desistiu mesmo do feed imersivo? Não acho que eles desistiram 100%. O que aconteceu na época, é que o Instagram soltou aquela porcaria daquele feed copiando o TikTok, e aí misturou com todos os formatos que ele tem ali, ficou, né, uma zona, e a comunidade reclamou com toda a propriedade. Tanto que foi uma das poucas vezes que eu vi o Instagram dar um passo para trás e falar, beleza, a gente vai voltar ao normal e, né, vamos ver o que a gente faz. Na ocasião, nos vídeos que eu falei aqui na época, o Adam Mosseri disse o seguinte, que eles iam, né, voltar ao normal, porque eles sentiram que tinham ido longe demais, e que eles iam refazer aquele plano, colocar ali seus estrategistas, seus desenvolvedores, para trabalhar de novo numa solução. Não acho que eles desistiram, acho que deve voltar de alguma maneira, mas é óbvio, o Instagram tem que trazer um produto muito mais bem acabado do que eles entregaram na época, porque, porcaria, né? Tem outra do Aldo aqui, ó, Você tá se preparando mesmo para São Silvestre ou era meme? Foi mal a pergunta. Não é meme, eu já corri a São Silvestre duas vezes, foi a última antes da pandemia, e depois a primeira que teve na retomada ali, que foi com um volume menor de pessoas e tal, corri de máscara, ainda ficou horroroso, não consegui tirar ali uns momentos e tal, mas foi muito difícil. E agora, em dia 31 de dezembro, estarei lá de novo, vou correr, não é meme não, pretendo até fazer um tempo bom. Eu ia até perguntar aqui agora, Ah, vocês querem que eu faça um vlog? Mas eu sei que vocês vão responder aqui sim, então não, no máximo eu vou gravar um story ali na chegada, mas não vou fazer vlog não, mas dia 31 de dezembro, procura lá na Globo, vai que eu tô lá correndo que nem um louco suado. Lucas Auditore perguntou aqui, Você usa o Vero? É um app que tá crescendo muito, principalmente na comunidade de fotógrafos. Cara, eu tenho o Vero, já usei, tentei me policiar para usar ali numa semaninha e tal, tenho alguns amigos fotógrafos que usam bastante, vi vários vídeos ali, sei lá, do Peter McKinnon, vários fotógrafos fodões que eu acompanho promovendo o aplicativo, mas não acho que seja a resposta, por dois motivos. Primeiro, hoje as redes sociais das plataformas estão muito mais bem montadas ali para evitar essas debandadas, que nem teve o Orkut com o Facebook na época, lembra? Que todo mundo foi saindo do Orkut e entrando no Facebook. Hoje as plataformas já tem, meu, uma estrutura muito grande, uma indústria muito maior por trás, como o Facebook com o Instagram aqui, como o TikTok também, com injeções de grana ali, para fazer a parada funcionar e para a máquina não desligar. Hoje funciona assim, então, é difícil ter essa debandada, no máximo você consegue levar uma galera de segmento ali. Outra questão, que é a mais polêmica, que é triste, mas eu assumo, eu sou apaixonado por imagens, apaixonado por fotografia, por vídeo, por fotografia, né, por tirar foto, por imagens, pelo feed antigo do Instagram, mas é um feed ultrapassado, é um modelo que não funciona mais tão bem hoje, essa é a dura realidade. Pode funcionar bem com fotografia e tal, mas para hoje as pessoas precisam de muito mais informação, muito mais volume ali, para engajar e para perder tempo, e para ter tempo de tela, né, para ter os anúncios ali, que é o que move toda a máquina. Então, se eu entro no Vero e fico ali 40, 50 segundos, eu já vi tudo o que tinha no dia, é muito difícil me prender minha atenção ali. Agora, no TikTok, nos Reels, você fica ali horas assistindo coisa, e é o que eles querem. Para fechar, a pergunta do Pimenta Store Santo André aqui, cadê os tópicos dos meus Reels? Sumiu? É normal, quando o Instagram está implementando uma ferramenta, eles colocam, tiram, colocam e tiram, justamente para medir o seu comportamento ali, para saber se você tem usado, se essa galera usou, se essa galera subiu o efeito ou não. Então, de qualquer forma, aguarde aí que deve ficar para sempre essa parte de tópicos ali, imagino que sim. E se você tiver os tópicos, como eu disse no vídeo original, sobre esse tema, se apareceu essa parada de tópicos nos seus Reels, faça a questão de preencher tudo bonitinho ali, porque é uma mão na roda, é um algoritmo escancarado, é um algoritmo falando, me ajuda, me mostra sobre o que é esse vídeo aqui, que eu te ajudo a entregar para as pessoas certas. Então, preencha bonitinho, que pode te ajudar demais. Mais uma bateria de perguntas respondidas, e lembre-se de me seguir também no Instagram, que é arrobajosme, é lá que eu abro a caixinha de perguntas, para trazer essas questões aqui, para a gente bater um papo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, se você quiser ver outras dicas sobre Instagram, redes sociais, fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela, agora em 3, em 2, em 1, e tchau. E tchau.